Como foi essa caminhada? Se você já passou uma situação constrangedora? Se você já teve que se colocar ou já teve que se retirar? Muitas vezes eu sentia que, assim, pelo fato de ser mais nova, pelo fato de ser mulher, e a gente tá trabalhando com beleza, a interlocução antes do Shark Tank, ela era mais difícil. Depois do Shark Tank, depois do investimento anjo, depois dessa mudança de... Como que eu digo? Da maneira como o ecossistema empreendedor começou a me perceber, a perceber a minha empresa, eles viram que isso era um negócio. Então, acho que nesse caso, o Shark Tank, o fato de ter uma investidora mulher, me ajudou muito. A Camila é demais. Camila, ela tem 35 anos, super nova, super inteligente, presidiu o Gavendels, agora preside a G2 Capital, ela é uma mulher de visão, ela é uma madrinha, assim, pra mim. Porque, você imagina, ela consegue não só fazer mentoria sobre o meu negócio, mas também com relação à própria inteligência emocional. Sim. Porque o que a gente mais se desgasta no meio desse processo é a nossa inteligência emocional. Você sai de uma reunião e ouve um não. Sim. E outro não. E outro não. E outro não. Ou um vamos jantar. Um vamos jantar. É, e aí você só respira fundo e fala... Você quer ir pra casa e, assim, trabalhar, né? Ah, e tem dias, várias vezes, eu cheguei a pensar em desistir mesmo, e falar, olha... Mas não desiste, amiga. Não, jamais. Tá dando, tá? Qualquer coisa você liga, a gente tá junto com você, né, Brasil? Então, e você sabe, Gigi, que é muito legal, é você olhar pra trás, você me conhece, já tem o quê? Uns dois, três anos, né? Você lembra de como eu tava lá atrás? Sim, é verdade. Você lembra de como eu mesma? Não, acho que não existia essa questão nem do app, acho que ainda tava na minha história do canal mesmo. É, exatamente. Então, assim, eu acho que o que mais fica de lição, né, pra... Você falou das meninas que assistem, que se você tem uma ideia, se você quer ter uma empresa, nunca deixa ninguém te colocar pra baixo, ou diminuir teu sonho ou teu projeto, só porque ou você é mulher, ou você é nova, ou você tá trabalhando com uma área feminina... Porque tá sendo super assediada, e aí você acha que não se encaixa, não consegue acessar. Você tem que respirar fundo, permanecer firme e deixar que o tempo diga. E, de uma certa forma, não duvidar de você mesma, porque quando você começa a ser tão questionada, tão interrompida, tão ignorada, você começa a achar que, de repente, você tá maluca mesmo, que isso não tem nada a ver, que você devia, sei lá, e fazer outra coisa. Só que quando você começa a receber esse suporte, esse arcabouço, especialmente emocional, que eu falei que a Camila me oferece, você se empodera, você começa a acreditar no seu potencial e saber do que você é capaz. Então, eu acho que a gente tá vivendo um tempo... Obviamente, tem muita coisa pra melhorar, no sentido de abuso, de assédio, etc., mas a gente tá vivendo um tempo de luz, assim, onde as coisas estão vindo à tona, onde ninguém mais se cala, onde nenhuma piadinha machista, inconveniente, passará, sabe assim? Eu pude presenciar naquele dia, até, assim, homens poderosos, né, respeitando você. Isso é muito legal também, assim, saber que também existem caras hoje no mercado, homens, enfim, que te enxergam como você é, como uma parceira de trabalho. E você não precisa se masculinizar, no sentido de falar assim, olha, eu quero respeito, eu quero que vocês me reconheçam como uma mulher de negócio, então eu vou me fechar, mas precisar, não vou usar salto, não passar batom, eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? Claro, acorda com você. Essa é a minha essência e, de certa forma, é o que me trouxe até aqui. Então, quando a gente tá, ainda mais falando de um tema como modo e beleza, eu acho que seria, eu tenho que walk the talk, sabe assim? Então, eu sempre permaneci, mesmo quando a gente falava, será que chegava com uma vozinha assim, ai, mas eu vou de batom vermelho na reunião, será que não é muito... Sim, eu... Foda-se! Entendi. Vai do jeito que você é e faz a tua verdade, assim, se você não se apropria da sua história de quem você é, é muito difícil você conseguir chegar lá, porque senão vai estar agradando os outros e não é você, e aí a mágica não acontece. Arrasou, Maitê. Eu acho que ela merece palmas lentas. Porque, assim, realmente... Cara, eu tenho muito orgulho dos meus amigos. Eu fico com ciúme, Rodrigo, porque ele é um pouco... Hoje ele tá soltinho, estamos em São Paulo, né? Gravando. Então, conta pra gente, qual a diferença dos aplicativos? Quando, então, eu decidi empreender, passei por todo esse processo e até decantar, entender qual seria a minha missão e vocação enquanto empresa e empresária e tudo mais. Enfim, passei por todo esse processo e criei minha primeira startup chamado Beleza de Farmácia, um aplicativo disponível em Android e iOS. Então, Beleza de Farmácia, é só jogar lá que vocês vão achar. É um aplicativo que nasceu com o objetivo de democratizar a beleza, Gi, porque eu acredito que ninguém precisa gastar uma fortuna pra ficar bonita na moda. E é verdade. E eu via muita informação de moda nas marcas premium, que eu via traduzida nas marcas de varejo e de massa. Mas, muitas vezes, se a pessoa não tem esse repertório, ela não consegue bater o olho e falar, olha, é igualzinho, né? Então, o que eu fiz? Eu indexei essas marcas e organizei de uma maneira amigável pra que as mulheres pudessem simplesmente optar pelo esmalte que elas quisessem e eu mostro a opção acessível que vende na farmácia mais próxima. Então, você não gasta 160 reais, você pode gastar 3 reais e ninguém vai saber a cor do esmalte que você tá usando. É genial, né? Você usa esse dinheiro pra ir viajar, pra estudar e fazer outras coisas. É muito legal. E o segundo aplicativo é o BePass. Então, é bepass.me, B-Mudo. BePass é um assistente pessoal de beleza, né? Beleza de farmácia atua na parte mais de varejo e a BePass na parte de serviços. O que a gente faz? A gente cria um sistema de assinatura de procedimentos recorrentes de beleza. Então, manicure, pedicure, depilação, você paga uma mensalidade única e você pode usufruir em vários salões. Então, assim, perto da sua casa, perto do seu trabalho, você não precisa ligar nem passar o cartão. Porque o assistente faz tudo isso pra você. E é um bote. Então, é como se você estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Só que ele faz tudo pra você. Você tem que se preocupar. Que nem, assim, celebridade, artista, que tem todo um entorragem pra fazer as coisas. Ah, eu mereço aqui nessa hora uma coisa, um tapete vermelho, um tapete vermelho, que tá numa edição. Exatamente. Agora, qualquer mulher vai poder ter acesso ao seu assistente pessoal. Alguém pra resolver todos os pepinos de beleza. É gênia, é isso, é bonita, é Brasil, é minha amiga. Ah, eu tenho muito orgulho de vocês. Eu também, muito. Ela fala, mas ela é um mulherão da p***. Super inteligente. Essa aqui também é um mulherão da p***. Super linda. É linda. Somos. P***. Mulher também pode falar palavrão. Posse, pode. Adorei, Maiteia. Muito obrigada. Obrigada, linda. Mas, meninas, eu acho que espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas. A gente falou de empreendedorismo, a gente falou da posição da mulher no mercado e desses aplicativos incríveis que super ajudam vocês. Então, assim, se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo. Pelo amor de santo Cristo da beleza. É isso aí. E comenta aqui embaixo depois quem baixou o aplicativo, tá bom? Segue a gente no Instagram aqui também. Segue no Instagram, vamos deixar no Instagram da Maite também, tá bom? E deixa seu joinha pra cima.